E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ver os seus contatos frequentes do WhatsApp, que é basicamente aqueles contatos que você conversa mais frequentemente, as suas conversas recentes também poderão ser visualizadas nesse tutorial, tá? Então, é bem simples, tá, galera? Acompanhando comigo aqui no vídeo, você vai aprender de forma bem fácil. Então, essa é a opção mais simples de você ver, tá? Basicamente, a gente vai entrar na galeria do seu celular e você vai selecionar qualquer foto. Você não vai postar nem mandar para ninguém, é só para a gente poder visualizar essas pessoas. Então, vamos na galeria, você vai selecionar qualquer foto ou vídeo. E agora, a gente vai ter aqui, olha, o botão de compartilhamento. A gente vai simular um compartilhamento para a gente poder visualizar os nossos contatos recentes e os contatos mais frequentes, tá? Agora, eu vou clicar ali no compartilhamento. Aqui, você vai selecionar o WhatsApp. E aqui, galera, ó, se você reparar, a gente nunca repara nisso aqui, mas aqui nós temos contatos frequentes e aqui nós temos conversas recentes. Então, aqui nessa página, a gente visualiza as duas opções, que é aquela página onde a gente escolhe para quem a gente quer mandar determinada foto, determinado vídeo. Então, basicamente, o tutorial é esse, tá? Não tem erro. Aqui nessa página, você consegue visualizar mesmo com quem você conversa mais frequentemente, qual grupo você utiliza com mais frequência. Então, o tutorial de vocês de hoje é esse. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!